O Basdrak Dia, que eu gostava também porque ele diz, ao infinito e além, olha só como ele é forte essa frase, porque o infinito já não existe, ele não tem, o infinito não tem fim, mas ao infinito e além, dentro da cabeça de vocês, coloquem uma coisa, tudo é possível. Cada um tem uma capacidade única de fazer a diferença. Eu posso dizer para vocês que aqui, na nossa nova equipe e em todos os nossos colaboradores, nós podemos ter gênios e a pessoa, para colocar essa genialidade para fora, ela tem que acreditar em si. Eu posso, eu consigo, autoestima é tudo. Quando você se acorda de manhã cedo, põe o pesão para fora da cama, lava o rosto, olha no espelho e diz, eu consigo tudo, eu dou jeito, eu sou o cara, eu vou para a luta, o meu dia vai ser maravilhoso, eu sou feliz. Começa a mudar o teu semblante e a tua vida. Quando você se acorda de manhã cedo, aí uma dorzinha aqui, uma dorzinha aqui, isso aí tudo vai embora. Quando você coloca na sua cabeça coisas positivas, você todo dia, quando se acorda, aliás, acordar já é uma dádiva divina. Não é isso? Porque já podia ter morrido de manhã cedo. Eu sempre falo, pesquisa de Harvard, as pessoas morrem de coração lá pelas seis horas da manhã. Tem uma enzima que trava uma das veias do coração e o cara morre. Então, quem não quiser morrer já se acorda cedo, antes das seis. Já fica preparado, qualquer coisa, corre para o médico. Não morram. Aliás, tem pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Não é verdade? Tem pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Aqui na van é lugar de gente viva. Aqui na van é lugar de gente feliz. Felicidade é tudo.